Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o Mocano e estamos aqui para mais um joguinho H.R.I.O. Para vocês, um pouco atrasado, mas a internet não ajuda. Vocês podem ver como é que o bonequinho está balançando. Isso é meio que um lag, olha. Meu Deus! Mas vamos lá, é isso aí. Vamos agradecer o pessoal que está sempre curtindo, comentando, compartilhando os vídeos do canal, fazendo o canal crescer. Muito obrigado galera! Chamem seus amigos, lembrando a nossa hashtag, rumo aos 100. Rumo aos 100 inscritos, passamos da marca dos 70 inscritos. Estamos quase, quase lá. E é isso aí, ó. Achei o viruzinho aqui. Hum, já tem um Anjengs ali, meu Deus! Esse bicho não vai me comer. Deixa eu ficar aqui escondido. Beleza, foi embora. Deixou o viruz só para mim. Deixou crescer aqui. Agora galera, você tem que logar com o Facebook para poder... Ou logar mesmo. Ai! Quase que eu morro. Sai VK. Ele vai me comer, gente. Olé! Agora vai me comer mesmo. Olé! Olé! Isso! Vai dividindo aí, palhação. Vai dividindo mesmo, retardado. Vai aí, palhação. Quase que eu comi ele. Ele me fez crescer. É isso aí, deixa eu ficar aqui mais perto para eles já se juntarem. Opa! Achei um outro vírus ali. Vamos crescendo. Comi umas outras comidinhas aqui. O outro cara foi tão juvenil que ele me deu muita comida. Estou achando ruim não, viu galera? Estou achando muito bom. Vou comer aqui, tem que tomar cuidado, senão o outro acaba explodindo. Ó, está vindo um ali para cima de mim também. Vamos que vamos. Travei aqui. E lá vem um para cima de mim. Ai, 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 ai. Ah, tem um ajudando ele. Olha, vou comer esse aqui. É, esse aqui não vai dar conta de me comer. Não adianta. Não adianta. É, mas eu estou achando que vai me comer isso. Olha o outro dando comidinha para ele, viadinho. Eu já estou em décimo, galera. Eu estou em décimo, olha ali, cara. Meu Deus, esse aqui está bem ruim, porque olha o meu tamanho que eu estou, já estou em décimo. Os caras aqui estão bem ruins, viu? Estou em nono, subindo. Mocano subindo e o Balotelli querendo participar do vídeo de novo. Então, a janela mexendo aí no fundo, galera, é o Balotelli, tá? Não sou eu. Tem ninguém tentando invadir, a não ser o Balotelli, está de burro. Mocano caiu para décimo de novo. Olha ali, meu adversário. Aquele ali deve ser o nono, nome japonês. Estou em nono. Subindo, subindo, subindo. Ah, Balotelli, sossega. Olha aí, o GetRexMate lá está me seguindo mesmo, olha. Olha aqui, eu vou comer esse amiguinho dele. É, deixa eu tomar cuidado, senão ele acaba me comendo também. Caramba, sou esse. Olha lá, está sempre um amiguinho. Ele é o sétimo, galera. Agora que eu estou vendo isso. Olha lá, o tamanho de brinha... Ai, ai, agora eu vou morrer. O tamanho de brinha é do Ronaldinho, hein, um amigo aí. Vai aí, palhação. Vem cá, Crisei. Ah! O primeiro colocado me comeu. Que viado. Vamos de novo. Nossa senhora, já cheguei aqui num lugar cheio de vírus aqui. Vambora. Cheio de bolinhas para comer. Vamos, 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 vamos. A galera está longe. Esse servidor que eu estou aqui é do... Do Oeste Asiático Oeste? Não, do Leste, eu acho. Ah, não sei não. Que seja. Por isso tem menos... Dos jogadores. Por isso que eu fiquei ali tão fácil entre os 10 primeiros. Mas isso é o que importa. Nossa senhora, olha o tamanho dos caras aqui, gente. Deixa eu vazar daqui. E agora aqui está mais seguro. Ai, esse Japinha quer me comer. Fiquei longe dele aqui. Tive que me sacrificar por causa disso. Vamos, 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 vamos. Preciso crescer, preciso crescer. Chegar aqui, parece que tem um cara ali meio perigoso. Nossa senhora, gente. Olha onde eu me meti, galera. Ah, aqui o cara que me comeu, olha. Ele foi se dividindo. Vai dividindo. Já estou em décimo de novo, hein? Não é que está muito fácil. Nono, estamos crescendo. A internet deu um lag, lag de novo. Está bom, está ótimo. E agora deu uma travada legal aqui. Não. Sério, né? Sério mesmo que vai travar a internet? Opa, foi, foi. Ih, já saí dos 10 primeiros. A internet travou só por causa disso, só para me roubar a décima posição. Cadê, galera? Cadê os caras aí para eu comer e crescer? Tem um vírus ali sozinho, um monte de bolinha aqui para mim. Estou em décimo de novo. Ai, 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 a Dinan. Estou em nono, a Dinan é o sexto. Vamos ver se ele não me vem, não vem, não vem, não vem. Solta aí para você ver, palhação. Ih, passou e não comeu. Se dividiu. Vai, divide aí de novo. Ai, ai, ai. Você é burro, cara. Cadê? Eu preciso pegar uns carinha menor também. Senão eu não vou crescer tanto. Vamos aqui no viruzinho. Nossa senhora, olha o perigo. Olha o Dinan ali, está dividido até agora. Deixa eu sair de perto dele, se a hora que ele juntar ele vai conseguir me comer. Bom, vamos crescendo. Estou em nono. Crescendo, crescendo. Cai para dez de novo. Vamos, vamos. Opa, oitavo, hein. Meu Deus. Caramba, esses caras estão crescendo rápido demais. Vamos buscando mais. Opa, vem cá, KGKG. Vem cá, KGKG. Não. Quase que eu morri para perder com o meu carro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, galera. Está muito lento, né? Já está começando a crescer muito. Bom, estou em oitavo. Vamos unificar aqui, crescer mais. Aí, ficar um pouquinho mais lento. Bom, galera, acho que esse é o limite, porque o resto está tudo muito, muito, muito grande. Não sei se eu vou conseguir passar dessa oitava posição, a não ser que um coma o outro lá, os primeiros. Sei que eles comam um ao outro. Olha, o KGK já está em nono. Já caiu de novo. Deixa eu crescer aqui. Tem quase ninguém nesse servidor, hein. Opa, sétimo. Olha aqui. Vem, o Ojac. O Ojac me comeu, galera, antes. O K está em décimo. Nossa senhora, mas estou lento demais da conta. Sexto. Opa, quinto. Meu Deus. Vem, 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 ojac. Vem cá, ué. Não. Vamos comer aqui, para ir crescendo devagarinho, de longe. Para não estourar. Isso. Caiu para sétimo. O cara foi crescendo ali. Crescendo, crescendo, crescendo. Ninguém para comer. Ah, vem cá, ué, ojac. Vem. Só que eu não posso dividir, senão não convida. Vem cá, vem cá. Opa, um azulzinho aqui. Chinês, japonês, sei lá, o que que é isso. Coreano. Olha. Hum. Esse cara tenta me comer. É, não dá conta de me comer dividir, não. Só passando por cima mesmo. Mas que é isso? Como que ele empurrou o negócio? Cadê, galera? Nossa senhora. Eu achando que eu tinha morrido aqui, espertão. Ficou dividido, eu não vi. Vamos de novo. Crescendo. Viadinho empurrou o negócio lá em mim. Como é que ele fez isso? Não, sai, ué, ojac. Sai, ué, ojac. Sai, ué, ojac. Me matou. Me matou, me matou, me matou. Vamos mais uma vez aqui. Crescer aqui, ficar mais tranquilo. Não sei como que o cara empurrou aquele spin pra cima de mim. Foi muito esperto, senão... Achei um viruzinho aqui só pra mim. As pelotas são todas minhas. Vamos, vamos, vamos. Lembrando, galera, que nós temos nossa página no Twitch, no Twitter, no Facebook, além aqui do canal, é claro. Você vai procurar por Mocano8988 e vai me achar. Estou em todos os lugares. Em breve teremos transmissões ao vivo no Twitch, então já segue lá pra que você já fique sabendo na hora exata. Vamos fazer crescer aqui a bolinha. Agora estamos de verde. Ó, tem um viruz ali cheio de bolinhas. Tô em 10. Ó, tem um brasileiro ali, ó. Sai fora. Já passei, eu tô em 9. Vamo crescendo, devagar, pra não estourar. Tá muito vazia o servidor. Não tô achando ninguém agora. Vem cá, meu filho. Vem cá. Como será que empurra o negócio? Bem, quando nós estamos mais ou menos do mesmo tamanho, eu não vou conseguir comer ele. Se eu jogar pra cima dele, eu estou perdido. Olha, agora ele tá em 10 já. Olha, tem um pequenininho ali, vermelhinho. Vem cá, vem. Vem, 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 vem. Droga. Vamo ficar juntinho aqui. E... Vamos, 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 vamos. Tem nem muita bolinha. Tudo espalhado. Aqui tem mais. Vem, 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 China. Vem, Japão. Japão. Opa, tô em 7, hein. Agora caí pro 8. A alegria de pau dura pouco mesmo, galera. Não acho ninguém pra poder comer e crescer mais rápido, galera. E esse servidor aqui está bem pacífico, bem tranquilo. Um pouco tedioso ainda. Um pouco no tédio. Esse servidor, o mouse tá rodando sozinho aqui. Eu não tenho como no mouse mais de tão parado que tá. Achei alguém ali embaixo, mas tá mais ou menos do mesmo tamanho que eu. Não vou conseguir comer. Subir pra 6ª posição, hein. Vamos. Opa, olha aqui. Vou comer os dois de uma vez só. Quase o KGKG. Olha o GetRectMage lá de novo. Vem, KGKG. Vem, KGKG. Ah, ele vai ficar escondidinho ali, covarde. Beleza. Comi ele. Nossa, olha o tamanho do outro ali, cara. É o primeiro colocado. Vou arriscar comer uns pedacinhos dele aqui. Ih, ele fugiu. Ah, e se ele me comer aqui, já era, galera. Ah, a internet caiu. Tá brincando comigo, né. Na hora que eu cheguei em 5º, galera. Olha aqui. E eu morri. Bom, galera, é isso. Esse vídeo tá ficando um pouco grande. Já deu pra curtir bastante. Cheguei na 5ª posição. Até me mudaram de servidor. Parece que foi o servidor de lá que caiu. Tô com um servidor diferente. Vai, Marcos. Descendo a morada da vossa ovelina. O servidor tá um pouco diferente, mas agora eu vou fechar esse vídeo. Tá ficando um pouco grande. Se você curtiu, dê o seu joinha, seu like. Lembrando que a Gariô é o vídeo dos domingos. Você vai curtir ele aqui aos domingos. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E valeu!